Episódio de hoje, o franco atirador. Ah, o amanhecer de um homem. Eu adoro você, champ, muito mesmo. Bom dia, senhorita Celia. Ah, você é uma gatona. Bom dia, JJ. Como sempre, você parece viver em plena adolescência. Ah, me deixa em paz. Aliás, onde é que você vai assim tão cedo, hein, champ? Em algum circo, é? Escuta aqui. Eu vou encontrar uma garota. Puxa, garota, mas eu não sabia que alguma garota podia se ligar em você, champ. Olha aqui, JJ. Champ! Você escapou os dentes, hein? Eu tô com bafo? Não, eu apenas perguntei. Olha aqui! Ah, não fique nervoso. As garotas não gostam. Ah, elas me querem de qualquer jeito, JJ. Ah, deve ser um saco! Escuta aqui, não me provoca, hein! Se você tá com tanta dor de cotovelo assim, vai procurar uma garota pra você, rapaz. O quê? Hoje o Grupo 6 tá em alerta. E se eu não estiver na base, champ, o Sr. Gordon vai pegar no meu pé, sabia? Bia! É, você e o Bongo falamos... É, você e o Bongo falamos...